DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Falou, falou, eu tô partindo Convoca as bebês pra vim pra festa de envolvido Alô, alô, só resumindo Já vem preparada três mulher pra cada amigo Falou, falou, eu tô partindo Convoca as bebês pra vim pra festa de envolvido Alô, alô, só resumindo Já vem preparada três mulher pra cada amigo Eminente do Estremeno, tava chegando Aqui em 7 pravosos da minha naveira Juliette com a cara fechada Sem ter má razão fazer fala besteira Conforto de tá confortável Gerando conforto pra família inteira O prazer de chegar na naquite Caso olhando o bolso só joga na mesa Degustando um flu Flode aqui de mel Só guardava a louca Quem já sentiu o gosto do fel Gerando uma renda, uma graça Múltiplo ligando o famoso papel Trinta mil invertido na pista Tirando de giro do Cate de Avel Falou, falou, eu tô partindo Convoca as bebês pra vim pra festa de envolvido Alô, alô, só resumindo Já vem preparada três mulher pra cada amigo No sigilo Falou, falou, eu tô partindo Convoca as bebês pra vim pra festa de envolvido Alô, alô, só resumindo Já vem preparada três mulher pra cada amigo Não vem aqui original DJ Glennon Pega a visão Voida papel original 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 Dazene pro mundo, caralho D. 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 Fala, Fala, eu tô partindo Roba a casa do EB pra vir pra festa de envolvido Alô, alô, só resumindo